nerds Bitcoin arrebentando topo e mais topo porque não investir parte nele pelo mesmo motivo que eu não jogo roleta pelo mesmo motivo que eu não investiria em tulipa no século XVII porque é um negócio que não tem fundamentação, é uma coisa que você não tem qualquer vago benefício social daquilo ali, não tem uso nenhum não tem nenhum motivo de ser raison d'être você não tem qualquer motivo de ser, você não tem qualquer função para aquilo ali é completamente o preço daquilo ali se baseia no less full theory acho que é esse o nome que dá, mas de qualquer forma algo do gênero é a teoria do último trouxa, basicamente o preço sobe porque você acredita que tem alguém que vai pagar mais caro pelo que você tem para vender, mas não tem qualquer tipo de fundamentação, não tem underlying asset, não tem um ativo por trás daquilo que preste um serviço que seja um produto tem zero não tem qualquer uso o único uso que a gente viu de criptomoeda efetivo até agora é para lavagem de dinheiro certo? que a gente tem visto consistentemente lavagem de dinheiro de crime como tráfico humano pedofilia tráfico de droga contrabando e por aí vai então assim não tenho qualquer interesse em me envolver em algo que está crescendo pura e simplesmente com base em eu vou achar alguém que vai que vai pagar mais caro porque aquele alguém acredita que vai receber mais dinheiro ainda isso não tem qualquer fundamentação isso não é investimento certo? aí é chute então assim eu não invisto no bitcoin pelo mesmo motivo que eu não jogo roleta para tentar ficar rico pelo mesmo motivo que eu não não jogo no no negocinho lá naquele negocinho que faz e joga as moedinhas não lembro agora como é o nome daquilo caça-níquel certo? porque sim, eu posso ficar rico aquilo mas assim é o tipo de coisa que não tem qualquer embasamento lógico é completamente não tem qualquer fundamentação a ideia de que bitcoin e criptomoeda tem algum sentido é só procurar qual é o se você quiser escreve lá embaixo qual é o uso social que tem aquilo ali qual é a função daquilo ali não tem nada tem zero então assim todo jogo do bitcoin todo jogo de criptomoeda se baseia em eu estou comprando algo porque eu pretendo vender por mais caro no futuro mas para que serve aquilo? para zero não tem nada de novo ali que serve certo? não tem qualquer tipo de função relevante e o bitcoin está subindo agora pura e simplesmente porque o Trump para ganhar a eleição se associou isso daí falou que ia fazer um monte de apoiar o negócio eu posso criar um fundo nacional de bitcoin mas é uma coisa completamente imbecil e sem sentido então assim entendo que você vai ter um estímulo ali para mais gente se enfiar nisso daí acho que vai backfire acho que eventualmente vai custar isso daí eventualmente vai custar se vai acabar agora se vai acabar depois antes de afundar o negócio das tulipas e quebrar uma galera teve bastante gente que fez dinheiro com tulipas só não fazia sentido nenhum certo? Beanie Baby nenhum sentido também Beanie Baby ainda tinha pelo menos o Beanie Baby ainda tinha pelo menos o bonequinho mas assim não invisto em bitcoin criptomoeda porque não tem qualquer tipo de função social se você quiser aceite o desafio e bota lá embaixo qual é a função social que presta isso daí bota o que você quiser bota lá embaixo a função social que presta que eu destruo em 10 segundos o que foi dito mas pode botar lá embaixo qual é o serviço que está prestando o bitcoin criptomoeda hoje em dia que eu já não tenho disponível sem ter a dificuldade de operar ou sem ter o peso todo do preço se lá agressivamente é só coloca lá embaixo que eu estou curioso para ler qual é a função social que eu vou dizer